Eu sou uma guerreira Pra que um dia eu possa voltar pra casa Uma guerreira de maior que cumpri minha missão Conquistei mãe a clara pra salvar meu pai da maldição Nós tínhamos objetivo, recuperar o fundador E se estamos vivos, temos que cumprir, seja como for Abaixa o Marcel morreu A missão cancelada, olha cê não percebeu Sei que é só a sua pele, mas eu não ligo pra isso Assim como você, eu só me importo comigo Malianos e adianos são todos iguais Ambos só ligam pra interesses pessoais Mas você me convenceu a continuar E com a queda da muralha pude me infiltrar Anos vivendo com eles Vim a me acostumar Mas e a minha missão? A culpa não vai parar de pesar Uma guerreira sempre luta, seja como for Voltarei pra casa com a tinta mudançosa Acabou seu tempo As lança me restou Também quando for necessário pra valer Não sai se eu for e vai fazer com o que você quer Com a fúria da tinta ou fêmea Continuo sem dora pra cumprir minha missão Faço o que deve ser feito, não aceito intromissão Pelo meu país eu não me importo de sujar minha mão Não conseguirão vencer Não conseguirão vencer A resposta é não Não seguirão se eu for e vai fazer com a tinta mudançosa Acabou seu tempo Mas anda a minha missão Saber quando for necessário Entrada de frente Nas aqui eu for e vai fazer com o que você quer Com a fúria da tinta ou fêmea Não sei se eu for e vai fazer com o que você quer